Legendas por TIAGO ANDERSON Seninja! Estamos na filha do Ninja agora O que é isso? Vamos lá. 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 E a galera. A trilha está show de bola hoje. Vida noturna é outra coisa, adrenalina é mil, sensação, emoção é outra, a adrenalina é outra, diferente, é da hora, tá mais devagar, é prestar mais atenção, é, é interessante mesmo, a mil galera de medeira E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. É, onde as garolas passam aqui, eles passam para o regaço. Boa, garota. Vamos lá. 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 Da hora, hein? Valeu aí, brigadão Até mais Valeu, poeira Dá um abraço pro Bado lá Dá resposta aí, como é que ele tá lá Valeu aí, galera Valeu Beleza, galera, valeu Até mais Daqui a pouco eu mando uma mensagem Lá no, mando uma mensagem Pra cada um de vocês lá e lá no grupo também Beleza Valeu, brigadão Valeu, garoto, até mais Isso aí, valeu Meus amigos Até a próxima Isso aí, galera Feliz a noturna Que me vira hoje Vejo a terceira edição Foi demais Foi muito boa Deu pra fazer o braço Vamos ver o que a gente comprou outra vez E é isso aí Foi churro de bola Pena que não veio Todo o pessoal aí Que não veio o que vinha Deu que vinha Deu nos imprevista aí Pena que não veio Porque ela já rogou Por toda Foi isso aí Valeu Daqui a pouco Tô em Rio Claro E eu encerro o vídeo lá Tudo lá Eu vou filmando aí Ao longo do caminho Deixo, né Pra chegar lá Depois eu encerro lá E agradeço aí Todo mundo Beleza, galera Até daqui a pouco Beleza, galera Beleza, galera Beleza, galera Beleza, galera É isso aí, galera De volta ao Rio Claro Acabando de encerrar a trilha Vamos fazer uma paradinha ali Pra agradecer a turma Agradecer a Deus que eu serve hoje Muito bem, galera Hoje a trilha foi maravilhosa Foi terceira edição Agora são duas horas da manhã Já vou carregar os vídeos já Já pra começar a editar Já pra começar a editar já Colocar aqui Essa galera Hoje a trilha foi sensacional Maravilhosa Contamos com cinco motos Obrigada a galera Obrigada a galera que veio Obrigada a galera que apoiou Deu força Cubado 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 Obrigado aí, galera Essa trilha foi sensacional Boa E ótima Tiremissão aí Limeira Tiremissão aí Quem sabe uma troça Pra marcar Por aqui, né Valeu, galera Abraço Obrigado aí O pessoal do Do YouTube O pessoal que se inscreveu No canal aí O canal lá Marcelo Vale Aventureira Que tem aí Dado de força Várias pessoas Várias pessoas Têm me apoiado Obrigado aí, galera Seu apoio O que é importante O que é importante É o conhecimento O canal Assim Novos vídeos É a motivação Obrigado, galera Obrigado aos inscritos Pessoas que Dão o joinha Nos vídeos Compartilha Obrigado mesmo Mais pouco Vai ter mais vídeos Vai ser mais um Vídeo Obrigado aí, galera E isso Encerrando aqui Deixar um abraço Especial Aprovado Infelizmente Não deu pra ele Continuar Terminar Todas as primeiras Ajeito do dia Caiu duas vezes Bateu a perna No mesmo lugar Sentiu dor Mas Já vai ser Só um Ador muscular Infelizmente Não deu pra ele Continuar Um abraço Com o amigão Pode ser Agradecer A todos Logo O julho O animais Voltando Logo Beleza Galera Obrigado 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 A Deus Primeiro lugar Como sempre Abençoado A trilha Abençoado Bem protegido Graças a ti Senhor Tudo bem É isso Valeu Galera Abraço Até mais Até a próxima trilha Passeio Saudar-se aí Do Marcelo Halley Aventureiro Afirote Valeu Galera Fique com Deus Até o próximo Vídeo Abraço Aventureiro 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 Ao